Fala meu povo, começando mais um vídeo, hoje eu saí um pouquinho do litoral, estou aqui na Vila Saué em Tamandaré na zona da Mata Sul aqui de Pernambuco, as margens da rodovia PE 096 pra lá nós temos acesso a BR-101, Cidade de Água Preta, Palmares aqui na zona da Mata Sul e pra esse lado aqui pessoal, temos acesso ao litoral né, dá pra ir pra Tamandaré, São José da Coroa Grande, Maragogi e como eu prometi que ia voltar aqui na Vila Saué, onde fica a antiga usina Santandré, hoje chamada de Copercol eu vou mostrar pra vocês hoje, como é que tá essas obras aí né, eu vi uma notícia que deram a inaugurada mas, pelo menos eu acho que até agora não tá moendo ainda não então vamos passando aqui na Vila Saué, eu vou mostrar aqui primeiro, esse acesso aqui né, da rua principal e a gente vai chegar até lá, na usina, pra mostrar a vocês como é que andam aí essas obras né porque são obras importantes pra o pessoal que tá procurando trabalho aqui na região então, vamos lá, deixa eu dar uma pausazinha aqui, que eu gosto de filmar com o sol mais pleno né deu uma nuvem na frente, vamos esperar a nuvem passar, pra gente chegar até lá na usina e mostrar a vocês então vamos lá pessoal, a nuvem saiu da frente do sol, melhorou a situação aqui então, vamos seguir, hoje é dia 7 de outubro de 2024 e eu vim aqui em dezembro, não sabia que a usina ia voltar a funcionar aí eu vi que começaram a mexer ali né, aí pedi informações, o pessoal falou que eles iam restaurar aí a usina a usina de cala de açúcar e iria voltar a funcionar então, eu voltei novamente mais na frente a gente viu que as obras continuavam e prometi que viria, porque o que me falaram né, no último vídeo é que a usina ia voltar a moer já em setembro, mas pelo que eu vi não deu tempo né, claro, obras atrasam mas o importante é que as obras continuam e eu vou até lá pra mostrar a vocês como é que essas obras estão e breve, breve a usina vai estar moendo aí a cana de açúcar pra fazer o açúcar né então, vamos lá mostrar pra vocês aqui na vila tem mercadinho, tem outro tipo de comércio como armazém de construção e é claro, essas vilas elas eu não sei essas exatamente né mas muitas se originam aí por conta da usina mas aí vamos mostrar ali pra vocês como é que tá, vou subir o drone é claro, fica no vídeo, pra não sair do vídeo é que dá acesso pra o Engenho Santa Cruz e Salézinho eu já fiz vídeo aí mostrando mas depois eu vou dar uma atualizada tem esse riacho que passa por aqui ó lá atrás também tem um campo de futebol e vamos seguir né eu não entro na usina eu também não sou muito que pedir mas vou mostrar pra vocês aí com as imagens aéreas eu chego bem pertinho aí com o drone pra vocês verem as outras usinas aqui da região é claro que já aqui estão funcionando já estão moendo né mas aqui a antiga Santo André o pessoal ainda tá mexendo por ali mas já tá na fase final aí né da da restauração deixa eu dar uma parada aqui pra mostrar pra vocês a portaria onde é que fica olha lá então Copper Call Usina Santo André vocês vão vendo aí tem esse novo nome mas eles mantiveram embaixo aí ó o nome Usina Santo André né Copper Call Usina Santo André então esse nome cumprido agora aí e nós vamos seguir mostrando pra vocês aqui faz parte de Itamandaré como eu já falei Itamandaré é onde tem as praias aí de campos carneiros e hoje eu saí porque como eu falei pra vocês eu prometi que ia voltar aqui e vou prometer mais uma vez que eu vou voltar quando tiver moendo viu eu quero mostrar que as obras continuam tem um pessoal lá inclusive meu vizinho tá trabalhando aqui né e já tá gerando emprego desde agora né meu povo na reforma e depois que tiver prontinho aí funcionando vai gerar muito mais né quem já trabalhou na área aí sabe muito bem então gera emprego pra várias áreas pessoal tanto as pessoas que vão trabalhar internamente aí quanto no campo olha só e geralmente as usinas aí elas geram emprego o ano todo né não somente na colheta mas aí tem o plantio também e os cuidados né então tem sempre as pessoas envolvidas vocês vão vendo aí como é que tá a usina então falta aí mexer em muita coisa ainda mas a obra tá indo viu tá indo então não sei exatamente falar pra vocês quando vai começar a moer mas é o que vocês vão vendo numa imagem aérea vocês vão ver mais de perto aí depois eu mostro a rua que fica ali pra direita né vocês que gostam de ver além da usina também a vila eu mostro a rua como o dia tá bonito hoje né meu povo bom demais filmar quando o dia tá assim viu então aqui na frente é o pátio da usina não sai do vídeo porque nas imagens da aérea você vai ver em detalhe secretaria de agricultura ali ó cartório de registro civil também pra cá tem mais comércio tem posto de saúde tem escola depois eu mostro ali tem a rua bem bonitinha aqui depois eu passo lá pra mostrar a vocês aqui na frente tem lanchonete aqui tem mototáxi e aqui fica a usina que vai voltar a funcionar aí então eu percebo que mesmo a gente filmando sendo um canal que filma o litoral e as praias um canal mais dedicado ao turista mas esse tipo de de vídeo interessa aí o pessoal e a gente tá por aqui pra mostrar pra vocês então vai vendo aí deu uma avançada boa desde o último vídeo que a gente mostrou pra vocês aí eu dou uma uma demorada entre um vídeo e outro pra mostrar realmente diferenças aí como eu falei pra vocês não sou muito de pedir pra entrar em obras não sou mais de acompanhar de fora mas é pra vocês terem ideia aí e ver que a obra tá continuando então é notícia boa a gente tem que espalhar porque você vai gerar vários empregos aí pro pessoal mais do que já está gerando agora né então isso é bom olha lá o pessoal do capacete branco também dos engenheiros aí os chefes olha lá então eu vou até na frente pra gente sobrevoar o drone e mostrar bem pertinho aí como é que tá a obra da usina Copercol Santo André então é isso aí pessoal vários profissionais trabalhando por ali vai vendo olha só o guindaste que tira a cana do caminhão puxa ali as canas através das correntes que joga ali ó aquela parte onde o pessoal tá trabalhando através de umas esteiras aí até lá nas moendas tem o processo de lavar da cana também é bem bacana quando estiver funcionando é massa talvez que eu estiver funcionando eu fale com alguém se for permitido por cima dentro porque é interessante mostrar funcionando bem interessante então vamos lá vou dar uma parada mais aqui na frente pra vocês verem ó aqui pro lado direito vai pro engenho vermelho engenho cipó eu já tentei filmar aí um desses dois mas é aladeiro acho que é o vermelho um aladeiro infeliz quando eu desisti da filmar voltei mas aqui ó pessoal tá ali a capela que eu vou mostrar daqui a pouco e também a casa grande aí aqui da usina mas olha vai vendo olha só que massa eu vi um vídeo de um professor que ele faz inclusive o canal dele é muito bom pra você que quer ficar informado sobre usinas de cana de açúcar aqui em Pernambuco que é o Primavera Channel e ele filma aí as usinas ele tem outro canal também que eu acho que é a usina Brasil e ele entrou aí mostrou bem direitinho se vocês quiserem ver a parte dentro em detalhes aí é só acompanhar o canal Primavera Channel você vai ficar por dentro das usinas aqui de Pernambuco viu o professor apresenta muito bem aí o conteúdo dele ele entende sobre essa questão do setor canavieiro então vocês vão vendo aí sensacional né pessoal já montou bastante coisas por aqui inclusive no canal Primavera Channel eu vi que a parte elétrica aí né tá tudo pronto os quadros elétricos e tal tem tubulação nova ali vocês vão vendo não sei se é alumínio ou é inox e é isso pessoal segue as obras aí da Compercol usina Santo André vamos mostrar pra vocês ali a a igreja né e a casa grande pra depois as imagens aéreas a gente chegar mais pertinho aqui da usina sem bater né que na outra vez ela não tava moendo ainda não na verdade não tinha nem começado a reforma aí faz mais de ano isso aí eu bati com o drone naquele boeirinho pequeno ali ó aí na época ela tava aí desativada não tinha nada ninguém nem tinha ninguém aí inclusive essa cerca tava toda quebrada e tava cheio de mato ali eu consegui passar pela brecha da cerca e pegar o resto do meu drone que ficou ali pra dentro mas tá aí ó a igreja aqui a igreja católica ali em frente a usina depois eu mostro que tem a Assembleia de Deus também ali mas ao sul e aqui tá a casa grande tem um vigilante ali que cuida né a casa grande foi reformada já e tá bem bonita vocês vão vendo aí ó olha o detalhe aí desses arcos você também que morava aqui na em Saué na usina Santo André e quer matar a saudade então através desse vídeo você vai vendo aí começo de outubro dia 7 hoje segunda-feira depois das eleições vai vendo aí o atual prefeito aqui de Itamandaré continua no poder ele ganhou né se relegeu e tem o pessoal aí trabalhando lá em cima vamos chegar com o drone pertinho do povo aí pra mostrar pra vocês meu então sai do vídeo não que eu vou deixar as imagens daí depois a gente volta com mais imagens aqui de baixo pra vocês verem as obras da usina Corporal Santo André segue o vídeo Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estão mexendo lá também, olha lá pessoal, e aí está o pátio da usina, já tem uma jardinagem ali, lá no meio, deixa eu mostrar mais de perto para vocês, olha, Jonathan é, é isso aí, valeu, é todo mundo aqui da região, tem gente de fora aí, olha aí, é isso aí, abraço, valeu, é isso aí, Heloísa e Ercília, é família, valeu, obrigado, valeu, obrigado, é isso aí, meu povo, pessoal ali, trabalhando, feliz da vida, e tá aí, abraço dado, né, mandou um abraço aí para a família dele, que nos acompanha aí também, e é isso, a usina vai voltar a morrer e gerar emprego para as pessoas, mais do que já está gerando, né, muito bom, então vamos mostrar aqui, essa outra parte da vila aqui para vocês, hoje, no município de Tamandaré, e a gente cerra o vídeo de hoje, vou passar devagarzinho ali, para quem já morou aqui na área, matar saudades, é bem legal, que eu vou até lá no final dessa rua para mostrar a vocês, lá não tem a Assembleia de Deus, lembrando que eu vim daqui, ó, vim lá da rodovia, olha só, pessoal, como é bem cuidadinha a vila, né, tem uns papelzinhos voando por aí, porque ontem foi eleição, você já sabe como é político, né, não respeita nada, joga tudo em todo canto, mas dali, é 1928, a casa, as casas aqui são assim, ó, de época, né, bem bonitas, bem bonitas, aqui ó, escola municipal, Van Dijk Guerra, educação infantil, vai vendo, o asfalto aqui é bem bom, melhor que o da rodovia, mas vai vendo aí, meu povo, top, né, aí tem aquela casa, as casas aí na parte de cima, tem uma rua lá em cima, tem essa escadaria que dá acesso para os moradores descer para essa rua aqui de baixo, eu acho que lá em cima, aqui é o mesmo nome da rua, né, que essa divisão aí, nível de altura das ruas, acaba ficando como um canteiro central, então tem alguns pontos comerciais aqui na vila, tem internet, pessoal, provedor de internet tem aí também, tem quem venda aí lanches, tem posto de saúde ali na frente, ó, se fosse um food trunk aqui também, ó, vocês vão vendo aí hambúrguer, açaí, batata frita, cachorro quente, coxinha, pastalha, se você quer fazer uma visita por aqui, é, vai ver muita coisa bonita, vai encontrar um povo receptivo, e, não sei, eu acho que esse pessoal só funciona mais de noite, né, do food trunk, ou se foi alguma festa que teve aqui, não sei, mas pelo menos estão por aí, né, na outra vez não tinha nada disto, mas tem lugar para comer, pessoal, fora esses food trunk aí, tem lugar para comer por aqui, vocês que gostam do interior, gostam de conhecer, ó, escola municipal, mais uma, Luiz Bezerra de Melo, inclusive lá em Barreiros tem uma escola com o mesmo nome que eu estudei nela, né, agora mudou de lugar, mas onde era a antiga escola lá, já estudei lá, escola que eu mais gostei em Barreiros. Aqui, ó, pessoal, esse prédio parece com o mercado público, né, mas ali tem o nome Correios na primeira porta, aqui é o Centro Comunitário de Santo André, o nome da Vila é Vila Salé, mas o Centro Comunitário se chama Santo André, a Rua do Sol, tem o nome na casinha ali, viu, Rua do Sol, aqui tem brinquedo para criançada, eita, que ali tem um som tocando, vamos passar ligeiro para andar direito ao toral, ó, picapezona bonita rebaixada, tem ali um ônibus de cantores famosos, é famoso, mas não sei quem é, ali é tipo um bar. Então aqui tem esse pátio maior, né, serve como estacionamento, retorno também, Edu e Maraial, não sei quem é, mas são famosos, né, padaria, ó, pessoal, então tem um certo comércio, né, com certeza aí vocês vão vendo alguns lixos acumulados, porque ontem teve festa, eu acho, do pessoal que ganhou, né, e acaba que a comemoração foi até de madrugada e fica assim, então tá ali a UBS, Unidade Básica de Saúde, você vê que a vila é bem equipada, né, bem equipada, então, como eu falei, relevem aí os papelzinhos, os lixos que vocês veem, porque o pessoal vai catar ainda, viu, mas aqui é bem limpinho. E ontem foi festa de comemoração dos políticos aí, então é, a farra foi até tarde. Olha aí, ó pessoal, aqui tá a Assembleia de Deus, vocês vão vendo, ali na frente tem mais casas, vou até aqui pra gente encerrar o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí da atualização, trazendo essas informações, né, tem muita gente, como eu já falei, que me acompanha, principalmente que tá no Sudeste hoje, que já trabalhou aí no setor de cana-de-açúcar e álcool, e comemora ao ver, ao saber de uma notícia dessa, né. Então é desse jeito, muito obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês, é um simples vídeo aí pra trazer essas informações, a minha área é turismo, eu entendo mais o negócio das praias lá, de usina, não sou tão por dentro não, mas, é, é um negócio interessante aí, eu acho bonita elas funcionando, eu acho bonita a movimentação dos caminhões, levando cana-de-açúcar, e os outros, quando sai com o açúcar, né, carregado, tem as outras que faz o álcool, e no futuro isso aí também vai fazer, e sai aqueles caminhões-tanque carregados de etanol, então é interessante, né, você saber de onde vem o produto que você consome. Pessoal, é com essa visão aqui, ó, da Vila Saué, lá atrás do bueiro da usina, que a gente termina o vídeo de hoje, viu, espero que vocês tenham gostado aí, e vou tentar filmar alguma parte da zona rural aqui, alguns engenhos ali, como coqueiro, onça velha, né, duas bocas, e ver se eu chego em Canta Alegre, pra deixar o vídeo amanhã na hora do almoço pra vocês, depois a gente volta pra Praia do novo, e vou ver se ainda esse mês, esse mês de YouTube, eu ainda pego as usinas funcionando aí, se der pra eu ir, de Cucaú e Trapiste, pra você que gosta desse tipo de vídeo, né, não é do meu canal, mas como tem muita gente aqui, que já morou na região, gosta de ver, eu faço isso aí por vocês. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!